MÚSICA 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 Hello and welcome to Lorne's Got Talent As you can see things are a little bit different this time round Porque nós estamos aqui em um vídeo, um vídeo, um vídeo É verdade, infelizmente, a lockdown significa que nós não conseguiremos ter muito tempo como nós gostaríamos Isso é um tempo particularmente difícil para todos Porque é um tempo difícil de ter feito um tempo Espero que você tenha encontrado um solace em estar com seus amados Estar um pouco de tempo para aprender Mas também para trabalhar com esses talentos que você vai ver hoje em dia Estamos passando uma opção Nós temos uma ideia, uma coisa la 화 some styling Nós temos uma ideia Realmente não se evitemos Sem o programa que nosso poder Mas era a Vista Quando nós temos um Micro licensed Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 E aí